5 habilidades que vão te render o teu primeiro emprego na área de TI, é sobre isso que a gente vai começar hoje aqui nesse vídeo Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, se você caiu de paraquedas, meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal Que tem como meta te levar para outro patamar, te ajudar a conseguir o emprego dos teus sonhos, o job dos teus sonhos, certo? Trabalhando remoto, trabalhando no Canadá, Estados Unidos, América, Europa, não importa, no menor espaço de tempo possível Porque essa é a meta do canal e eu vou te ajudar, 5 habilidades, 5 habilidades que vão te render o teu primeiro emprego na área de TI Sem enrolação, a gente vai direto ao ponto aqui, mas antes de eu te dar o ouro, deixa eu te pedir uma única coisinha só Que vai ser teu pagamento, não vai te custar nada, senta o dedão aí no like, se fizesse isso, beleza E se não é inscrito, se inscreva, se não se inscreveu ainda, não faça isso agora, espera até o final E aí se valer a pena para você, você se inscreve, beleza? Ponto número 1, meu velho, se você está começando na área de TI, ou quer começar na área de TI, quer começar com o pé direito Não quer começar daquela maneira que você começa a estudar ou sente aquela sensação que você está segurando um peso E tem que ser um Hércules para aguentar essa pressão Siga esse passo a passo aqui, um passo a passo simples Que eu vou te dar todo o caminho das pedras Para a verdade você nem ter que passar pelas pedras, você vai sair driblando as pedras E vai largar na frente de muita gente Ponto número 1, estude os comandos Linux Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre os 17 comandos Linux Na verdade são só 7, que vão representar 80% do seu ganha-pão Mas eu vou te apresentar 17, eu explico isso aqui em um dos meus vídeos Eu vou deixar o card por aqui para você ver Que se chama o top 17 comandos Linux Que você tem que saber, tem que estar no seu arsenal, certo? Como desenvolvedor E isso daí vai ser a base para a gente passar para o segundo top Vou falar já sobre o que é, certo? Mas esses 17 comandos Linux são muito importantes, por quê? Porque você vai trabalhar com ele no terminal E hoje em dia, se eu soubesse quando eu comecei Que o terminal ia ter uma importância tão grande na minha vida como programador Ia me dar uma vantagem tão grande assim, enorme Sobre outros programadores, sobre outras pessoas que estão iniciando agora Eu já tenho começado por ele faz muito tempo Realmente eu não tive um tutor Eu não tive alguém que me explicasse isso Eu fui, eu estudei como muitos de vocês Fiz faculdade e tudo mais tal Mas as pessoas parecem não entender O que realmente importa O que é que compõe o dia a dia do programador E eu já tenho mais de uma década de experiência Então eu realmente Como eu gosto de me aprimorar Como eu gosto de estar sempre melhorando Eu sempre acho que dá para fazer um pouquinho melhor Então eu acho Que observando, você parando para observar Você percebe muita coisa E eu entendi Ou eu acho que tem entendido Que tem cinco coisas assim E veja Desse mudão aí da tecnologia Porque se você está pensando em entrar nessa empreitada Você sabe que cinco coisinhas Você vai dizer Não, esse cara aí está brincando Não pode ser cinco coisas só não É muito mais Claro que tem muito mais coisa Mas para você começar Para você ter a base, um fundamento Eu vou lhe dar cinco coisas Que vão lhe garantir seu primeiro job, certo? A primeira delas é estudos com o Manso Linux Vou deixar aqui o card para você olhar na sequência Você sabendo isso Já vai largar na frente Agora bora para o segundo tópico Ponto número dois Perceba que eu estou sendo assim Passando sem lero lero Ponto atrás de ponto Por quê? Porque eu já fiz esses vídeos Eles vão estar aqui disponíveis para vocês São vídeos curtinhos O canal ainda é pequeno Se não é inscrito, se inscreva Maratona esses vídeos Porque você vai ter um arsenal de coisas E você vai largar na frente Muita gente Vai por mim Com a base do ponto número um Você já vai saber lidar com o terminal Você já vai se sentir familiar com o terminal E confortável Que é a base para o git Git é o ponto número dois Git gente Olha Se você quer passar uma entrevista Se você quer fazer algum call challenge Se você quer trazer algum repositório do remoto Para a sua máquina local Se você não está nem entendendo o que eu estou falando aqui Não vai entender algumas palavrinhas Umas ou as outras que eu vou usar Porque a gente No nosso meio Na área de desenvolvimento de software Na área de TI A gente A portuguesa muito As palavrinhas inglesas E aí soa como se não existisse no português Mas entre nós Elas existem Quando a gente diz Ah Faz um git checkout Faz um clone Baixa um projeto Não sei o que Tem um monte de coisinhas assim Então se você Já assistindo esse vídeo Já está sentindo dificuldade Já um pouco Posso dizer Opa O alarme já é para ter E você pensa Opa Esse cara está falando uma coisa aí Que ele tem razão Então eu vou começar a estudar git E aí Para você não se sentir totalmente perdido Você vai fazer o que? Aprende Linux primeiro Aprende a usar o terminal Vai se sentir confortável com isso E vai aprender git Aí agora tu vai me dizer Tá beleza Ricardo Tu está me pedindo para aprender git De qual maneira eu vou aprender git Olha Tem um vídeo aqui Que eu falo sobre isso Que é Como lhe dar liberdade programática Para você Liberar espaço aqui No seu cache No seu brain No seu cérebro Para você estudar O que realmente importa Quando você entrar no job Então vai ser tanta coisa Que você vai ter que aprender Porque você Está começando agora E se você tiver dificuldade Com o básico Com o mínimo Você vai dançar Ó Tem um vídeo aqui Que eu explico Como um desenvolvedor sênior Foi demitido Por conta de git Vou deixar o card aqui dele Também para vocês verem Uma coisa fundamental O cara foi demitido Por causa disso Então sugiro Você assistir esse vídeo Também na sequência Para você entender melhor Eu conto Costumo contar histórias Aqui nesse canal Da minha vivência Então são coisas Realmente trazidas Da prática Nada inventado Então vai lhe ajudar Muito certo Mas bem Aprendendo o git Você vai saber Ou você já vai ter A capacidade De baixar um projeto Você vai saber Como versionar um projeto Não existe hoje Programação sem versionamento Se você não entende git E git chegou para ficar Depois do SVN Veio o git E o git vai permanecer Por muitos e muitos anos Isso eu tenho certeza absoluta Você vai poder fazer contribuições Você vai poder lidar com o github Com o bitbucket Com esses programas de versionamento Que existem por aí Com o source tree Com o próprio android studio Que é o ambiente de desenvolvimento Para a plataforma android Ou usando o eclipse Por exemplo Ou usando o intellij Um visual studio Todos eles Tem plugins Que fazem a conexão Entre ambiente de desenvolvimento E sistema de versionamento Se você não é o cara Que trabalha no terminal Agora se você é o cara Que quer ter liberdade programática Vou deixar o vídeo aqui Você vai entender o que é isso Você vai aprender A usar o git E os comandos Linux Já no terminal Porque isso vai dar Uma vantagem do caramba Vai por mim Você não vai ficar dependente De programas De modismo De trends De coisa que vem e vão Não Você vai ser o cara Quando você chegar A qualquer empresa Você fazer code challenge O que for Não importa Você vai se sentir Super confortável Uma dica de ouro Que eu estou dando aqui Para vocês Bora para o ponto Número 3 agora Que é Defina seu nicho Também tem um vídeo aqui Que fala só como Não vire full stack Developer no início Se você é iniciante Por que? Ah Quer saber por que? Vou deixar o carro do vídeo Para você olhar na sequência Senão vai estender esse vídeo Já tem um vídeo falando sobre isso Mas se não viu Dê uma olhada nesse vídeo Vai abrir seus olhos Vai te dar um choque de realidade Vai te trazer do planeta Marte Para a terra Um tsunami Vai passar por cima de você Assim Mas depois você vai me agradecer Muito Vai dizer Pô Ricardo Valeu por essa dica Beleza? Muito importante isso Defina seu nicho E esse nicho qual vai ser? Esse spoiler Eu já posso te dar Vai ser front-end Você vai definir Se você quer trabalhar Com web Com mobile E aí você vai definir Se você vai para a plataforma Android ou iOS E pronto Comece por aí Não invente de fazer full stack No início não Se não viu o vídeo Assista E não invente de fazer back-end Também no início não Porque o back-end É muito mais exigente também E requer alguns anos Assim Você tem que ter queimado Suas esporas Beleza? Então agora Bora para o ponto Número 4 Aprenda a usar GitHub Faça suas contribuições Crie seu portofolio Tem um vídeo também falando Só sobre isso Que é Como criar um currículo campeão Meu velho Se você não viu esse vídeo ainda Eu te dou exemplos De lá Te dou templates Disponibilizo Meus próprios currículos Para você Já em inglês Para iniciantes E para profissionais Com certa experiência Já para você baixar Alterar algumas besteirinhas E ser convocado Aumentar sua taxa de acerto Tudo disponível no site Dê uma olhadinha Nesse vídeo aqui Que eu vou deixar aqui no card Que vai te ajudar Pacas Vai te ajudar pra caramba E você vai me agradecer muito depois Só por isso aí Já vai valer teu like E tua inscrição Beleza? Mas se não quer se inscrever ainda Segura aí até o finalzinho Na quinta dica Porque eu tenho certeza Que vai te convencer Mas bem Você tem que ter um currículo Polido Um currículo Realmente que chame a atenção Porque é seu cartão visita Você tem que ter Suas contribuições No GitHub E tem que ter um LinkedIn Também explico isso No vídeo anterior Porque é isso Que vai fazer com que Você chegue às vagas Entendeu? Você saber se posicionar No mercado Também tem um vídeo Falando só sobre Soft skills Como se vender Vou deixar os cards aqui também Deem uma olhada nisso aí Porque vale muito a pena Tenho certeza absoluta Que você não vai se arrepender Mas agora Pra quem ficou aqui Até o final Vem um bônus agora Dica número 5 Que é Crie projetos reais Resolva problemas E aí você vai me dizer Ah Ricardo Mas eu sou inexperiente Começando agora Eu vou resolver o que? Que problema isso aqui? Tem vários sites Por aí afora Que dão só Exemplos de projetinhos Que vocês podem fazer No início Ou faça que nem eu fiz Por exemplo Eu sempre penso assim Estou fazendo alguma coisa Aí me vem alguma coisa Na cabeça Eu penso Puta O que eu poderia fazer aí? Eita Aquela coisa Eu queria automatizar isso Ou eu queria fazer Sei lá Os e-mails que chegam Eu queria que fosse tudo Encaminhado pra tal lugar Ou então eu queria que fosse Tudo deletado automaticamente Ou então eu queria um programinha Que me ajudasse a fazer Uma contabilidade Ou então que calculasse Sei lá Meu orçamento Pra eu saber Quanto que eu posso gastar no mês Coisas assim simples Mas que vão exigir bastante De você Como resolver problema Vai te ajudar A organizar as ideias Você vai ter que Criar um projeto No GitHub Vai ter que baixar Vai ter que usar o GitHub Por que ver? Pra você Você deve pensar Ah, pô Mas isso é uma merda Isso aí Sei lá Será que vai dizer realmente Que eu sei programar pra alguém Se você chega pra mim E nos dias de hoje Isso tá cada vez mais importante E me mostra o seu GitHub E eu vou lá E vejo que você tem um GitHub Você tem umas contribuições lá Eu já entendo Só disso aí Só pra você ter uma noção Eu entendo que você Tem no mínimo Um ambiente de desenvolvimento Que você sabe lidar com o Git Que você sabe lidar com o terminal Ou com alguma ferramenta Que te ajuda a fazer A lidar com o versionamento Eu entendo que você sabe Montar um ambiente Eu entendo que você sabe Fazer contribuições Da sua máquina local Pra máquina remota Provavelmente Provavelmente lá no seu GitHub Vai ter lá Os seus issues No caso As suas tarefinhas Que você abriu Que você fechou Eu vou ver como é Seus commits Como são seus commits Eu vou entender Como você trabalha Vou ver como Seu código tá estruturado Se você entende Testo unitário Então vejam só A gama de coisa Que eu distraio daí Só partindo da premissa Que você tem aí Só vendo aquilo ali E se você tiver aplicativos Publicados na Play Store Seja ela iOS Ou Android Ou no web E você tem alguma coisa lá Eu já vou entender E expurra esse cara também Entende do ambiente De desenvolvimento Entende do ecossistema Eu entendo com o programador O esforço Que é o perrengue Que o cara passa Pra até chegar A publicação na Play Store Entendeu? Porque o cara tem que entender De marketing O cara tem que fazer As thumbnails O cara tem que entender Todo o processo Envolvido Pra publicar É uma série de coisa Que eu ia estender muito Esse vídeo aqui Mas só pra você ter uma noção Da importância disso Então quando você tem isso Poxa Se você chega com um negócio desse E tem três, quatro outros Que nunca fez nada Ou que até tem Sei lá Diploma Não sei o que Mas nunca fez nada É claro que você vai sair na frente Se você pegar um cara Que entende Que vai saber Que eu preciso de um cara Pro dia a dia Um cara que programa Um cara que não tem Que tá ensinando tudo Entenderam? Agora Se você ainda assim Não se sente confortável Não se sente seguro E quer aprender ainda mais Eu tô montando uma série E esse é o bônus aqui Só sobre a certificação Android Onde eu vou passar De A a Z Tô fazendo uma série Eu mesmo tô fazendo Essa certificação Me preparando pra ela E você vai poder Se desenvolver comigo Porque eu vou Disponibilizar isso No GitHub também Eu vou criar um aplicativo Que vai contemplar Todos os Codlabs Que estão lá Na certificação Que eles exigem Vou programar isso Usando Boas práticas Usando Tecnologias mais novas Porque eu percebi Quando eu comecei lá Com os estudos Que os próprios projetinhos Que estão lá Já estão muitas vezes Deprecados Algumas coisas Não estão mais atuais Porque o nosso mundo Ele é muito ágil Ele é muito assim Dinâmico Então a coisa que Tá válida hoje Daqui a seis meses Já não tá mais Porque a Google Sempre sai publicando Coisas novas Então eu tô atualizando isso Vai ser um conteúdo Bem atual Né? 2021 Se ainda não é inscrito Se inscreva agora E Pede teu acesso Ao canal do Telegram Que tá aqui no link Da descrição Porque é um canal Voltado só pra indicações Você pode Postar suas perguntas Diretamente A minha pessoa Ou a galera Que vai lá Tá no grupo E aí A gente vai se ajudando Porque a ideia é Se gostou Deixa teu like aí E não se esquece De te inscrever Pra não perder os próximos vídeos Que vem muito mais conteúdo Por aí Se vocês querem algo específico Deixa aí nos comentários Eu vou dar uma olhadinha E dependendo Do interesse Quem sabe a gente Não produz um vídeo Sobre isso também Falou pessoal Vou ficando por aqui E até a próxima Tchau Tchau Tchau